Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, agora vem você que está no Ponte Blanca Mais um vídeo de Ponte Blanca Essa vez é que estamos aqui no modo snipe maroto E vamos tentar aqui ser o cara mais FTP da sala Vamos com aquela série que muita gente não gosta e muita gente adora Que é a série de como ser o cara mais FTP, como ser o cara mais doente da sala E dessa vez a gente está aqui nesse modo sniper aqui, nesse mapinha aqui do capeta Que eu vou dar o pre-senshot aqui, ó, pre-senshot já Então foi pre-senshot e a gente vai ser como ser o cara mais FTP A gente vai ser o cara mais FTP com essa fang da Hello Kitty, mano Esse cara não ganha pra mim, porque eu sou o rei da fang no modo snipe, cara Eu sou o rei da fang no modo snipe E vamos que vamos, clã, vamos tentar ser o cara mais FTP aqui Estamos aqui 4 barra 2 e entramos na partida agora mesmo E esse voce já voltou Embulou tudo, clã Então, olha, já deixa o seu like no vídeo Que ajuda pra caramba aquele seu like E os caras vão ficar boladão Porque o bagulho é doido mesmo E já vamos pegando mais um aqui E dá um mass kill de fang Não foi um mass kill de fang E os caras já estão bolados de oxe, os caras estão um cuzão E aí, mano, beleza? Olha o Kid Bengala, o Kid Bengala entrou na sala Que é o taradão da fang, mano E vamos que vamos, clã Modo snipinha Como ser o cara mais doente Modo fang de modo snipe Isso aqui é um... Galera, eu não jogo só de fang no modo snipe, cara Mas isso aqui é a série, quem não conhece, cara Como ser o cara mais doente Como ser o cara mais FTP da sala, ó E o cara vai na base do outro aqui, ó E mata o cara sim, mano Porque se você é doente, mano Os caras são doentes Você, tipo, tá jogando como os caras jogam, mano, tá ligado? Meio que doente assim mesmo E você falece, mano Vamos lá, clã, vamos lá, clã Não estou falando nada com nada Porque já vejo que tá bem tarde da madruga Eu resolvi gravar esse vídeo agora Pra não ficar sem vídeo hoje E vamos lá, clã Joga focado agora, hein Foco na missão Foco no objetivo Peguei um cara que nada a ver E o cara me matou na fang Mano, nossa, cara, virou zoeira agora Virou zoeira, então vou matar aqui na snipe, ó Hoje a mira tá certeira Não adianta se esquiva Eu vou atirar Vou ficar aqui de... Olha o cara aqui, ele não tá me vendo Olá Ah, mano, roubaram meu kill Cadê os caras? Paranauê 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 O cara entrou aqui, hein, diga Opa Errou Não, 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 não Boa, moleque Macaquinho Morri Vamos lá, clã 10, barra 6 E vamos que vamos Como ser o cara mais doente aqui E faz tempo que eu não jogo de fang, né, mano Faz tempo que a gente não joga de fang Como ser o cara mais doente da sala Pegamos mais um aqui E os caras, mano Os caras não tão falando muita coisa não, velho De oxe o viado Deixou meu... Mano, os caras, velho Nada a ver, mano Pegamos mais um aqui Deu uma travada Alguém me travou aqui Pegamos mais um aqui Pegamos mais um No, meu amigo É assim o cara falou Agora a porra vai ficar sério, hein, clã Agora a porra vai ficar sério, mano O cara falou é assim E tá dando uma travada desgraçada Não sei se é o PB Se é o meu PC Pula aqui, mano Pula aqui Pula aqui Pula, arrombado Ah, faleceu Não pulou Faleceu Ah, maledito Maledito Vamos lá, clã 4 minutos pra acabar ainda a partida Tamo 14, barra 8 Só na fang E os caras Mas é uma quenga mesmo O cara tão bolado E vamos que vamos Vamos pulando aqui no esgoto Vamos entrar aqui no esgoto Cadê os caras? Os caras tão por aqui Que lado? Não, não estou aqui Qual lado os caras nascem mesmo, cara? Que lado aqui, ó Nossa, é aqui, hein O barato é aqui mesmo, ó Vem, nigga Ui Meu Deus Ui Não faleceu O bagulho é aqui mesmo, ó O bagulho tá insano aqui, ó Vem, nigga Não, não, não Faleceu Best kill Noa, mano Era pra dar Nossa, era pra dar Um piercing shot de fang, velho Nossa, dois caras juntos Não matou, velho Tá gravando? Tô sim, florista É nóis, cuzão Saiu pra você aí, bag E vamos lá, clã É pra cá, né Que eu vou, mano É pra cá Não, é pra Vou pra onde que eu vou, velho É pra cá, é pra cá É pra cá Nossa, toda vez eu me perdo Quando eu caio no esgoto, mano Vai, brother Vai, vai na frente, cuzão Vai na frente, cuzão Vai, cuzão Tá com medo, né, mano? Será que eu vou ter que ensinar como faz? É assim que você faz Você vai e morre, mano Tamo 17 barra 10, clã E vamos lá, mano Três minutos pra acabar Tamo 66 a 63 aí Tamo ganhando a partida E eu tô 17 barra 10 Quase só na feng, né, mano Meu Deus, cara Ui Como assim não matou? Ah, mano O cara matou de amok, velho Carai, cuzão Os caras são lenda da amok, hein Vamos lá, bag Vamos lá, bag Flip shot Flip shot de faca agora, ó Não deu Ui Ui Vem, nigga Não, nigga Não, nigga Não, nigga Faleceu Opa, opa Faleceu Agora eu sou a lenda Eu sou a lenda Que nice killers Vamos me inspirar no que nice killers Todo que nice killers Uh Tentando os tempos de que nice killers Ah, mano Faleci, mano Vamos lá 22, 22 Vamos ficar em primeiro Vamos ficar em primeiro, hein Vamos passar do Slaynex aí, carai Os caras tão rindo pra carai Os caras não tão Os caras não tão levando muito, tipo Muito bolado, não, cara Os caras tão de boa, mano Tô é rindo, tão zoando Também Então a sala tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Mas esse cara não esqueceu Que eu sou do que nice killers Peguei mais um aqui Não morreu Ah, velho Por que que não dá piercing shot, mano Mass kill Eu, tipo Eu nem sei o que é de fato, tá ligado É chance, slugger Mass kill Sei lá, mano Quando você mata Tipo, quando você dá uma facada E mata dois, velho Eu não sei como que chama Mas deve ser Mass kill Sei lá O cara não morreu, mano Nossa, mano Nossa, eu sou muito lenda da faca Mano, acho que eu vou entrar Pro que nice kill Meu Deus Ai, maledito Maledito 25, 14 Vamos lá Pausa dez kills Pra acabar dois minutos ainda Vamos lá, clã Nossa, eu morrei da faca, moleque Sou do que nice killers, clã Vamos lá, mano Gameplay bugada Mas vamos que vamos, mano Gameplay salve toda bugada Mas é, nóis que tá mesmo O cara correndo Não Calma aí, velho Nossa, matei esse cara Muito mito, mano Vem, eu sou do que nice killers, moleque Ah, velho Vamos lá, mano O cara não tá com medo De vir aí, ó O moleque da feng Da hello kit Também tá com medo de vir Dois kills pra acabar, clã Vai acabar, bag Vai acabar dando trick shot Vai acabar com o kill meu Vai acabar com o kill meu, hein Vai acabar com o kill meu Vai acabar com o kill meu Acabou com o kill meu 27 barra 15 E aí, galera Conseguimos Ser o cara mais FTP da sala de feng aí De hoje é como é ser o quê? Não entendi como é ser alguma coisa O cara falou Espero ter gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like Fortalece pra caramba o vídeo Se inscreve no canal Se você quiser ser um apoiador do canal E apoiar o canal Tá no link da descrição Você pode apoiar o canal E doando qualquer valor Tem várias recompensas pra você É isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui caralho